Eu acho que são os lugares sagrados que eu estou visitando, que estão aflorando algumas emoções que eu nem sabia que eu sentia. É mesmo uma limpeza para eu me tornar um novo ser. Essa transformação eterna que acontece com a gente aqui. Não sei se com todo mundo, mas comigo está acontecendo isso. É como se eu estivesse tirando as máscaras, os personagens que a gente veste através do tempo que a gente vive nesse corpo e soltando isso, deixando ir embora e voltando para quem realmente, quem realmente eu sou. Se esses lugares sagrados, a energia desses seres tão sagrados estivessem me ajudando a tirar todas essas máscaras sociais que eu venho vestindo desde que eu sou criança. Todos nós vestimos desde que nós somos crianças. Como se eu estivesse limpando, removendo esses obstáculos que não me permitem ser eu mesma. E eu estou me sentindo como se eu estivesse entrando na minha roupagem nova de ser eu mesma, o máximo que eu puder ser eu mesma. Eu estou me sentindo como se eu é op到了. Eu estou me sentindo como se eu fosse criança. Eu estou me sentindo como se eu tunSA. Legenda Adriana Zanotto